Um, dois, três, três, quatro, três, quatro... Este vídeo é um oferecimento da loja Game Mania. Se você procura grande variedade de jogos, pré-vendas, acessórios, consoles e muito mais, é lá onde você encontra. Game Mania, a loja parceira do canal da Evola Games. Música Ó, tô encontrando a galera aqui Eu nem sei se tá focado nessa merda Mas vai sim mesmo Ah, tá aqui ó Tá, cala a boca Fala, se apresenta aí Olá, tudo bom Como é vocês? Você que é ele? Eu sou o Mustache Nerd E estamos no evento do Hanamash em Joinville, em Santa Catarina E essa é a nossa turma Que eu ainda não sei o nome de todo mundo Marques Marques O legal é que a gente vibrou O Kelvin não se apresentou aí Vibrou Você gostou, né? E não é meu Você gostou, né? Tava no bolso Tava mais pro lado Gente, ele roubou É, é É Então estamos aqui com o Kakashi, né? E você tá nesse evento? Você já veio nos outros edições do Hanamashu, por acaso? Eu vim em três edições De 2012 eu vim de Leon Do Resident Evil De 2013 Não De 2013 eu vim de Leon De 2014 eu vim de Ken E esse cosplay? Como você que fez? Ou você comprou algumas partes? Foi... Eu fiz um tecido E eu pedi pra costereira fazer a normal parte E as luvas, a peruca e o charingão Eu vou vender Mais ou menos Eu fiz eles aos poucos Um mês eu vim fazer a blusa Outro mês eu fiz a jaqueta Demorou quanto tempo pra você desenvolver cosplay? Nove meses Nove meses? Tem alguma consideração final que você queria falar? Divulgar alguma rede social que você tem? Facebook, Twitter, alguma coisa? Se alguém quiser adicionar no Facebook é David.Cesar.10 Você olha, elas estão no shopping, cara No mercado É a garota propaganda do mercado, né? Tipo, é muito bizarro A gente estava no evento Aqui com o Patrick também E a Ananda Tá de cosplay, né? Tendo uma volta no shopping Aqui com a minha roupa casual Sempre uso ela no dia a dia Com a peruca casual também É Tô aqui com o cosplay Eu gostaria... Ah, na verdade eu assisti o anime, né? É daquele da menina que é durona De ter um carinho popular que vai atrás dela Eu me esqueci o nome Mas pode falar o nome É Kaisho Amensama Certo E esse cosplay, ele é novo pro evento Ou você já tem ele há um tempo E vocês estão querendo apresentar? Já tem sim Já temos Só que algumas coisas são malas A gente fez uns docinhos pra esse evento E quanto tempo demorou pra fazer Desenvolver o cosplay de vocês? Duas semanas É bem simples, né? O que mais demorava é a gente fez uns docinhos Que eles demoram pra secar Não é foto, é vídeo, é pior É frame se movendo Não, você não vai me gravar É frame se movendo Já tô gravando Marceline contemporânea, versão humana Eu não fiz nada Eu comprei tudo É assim, com a vida Comprou tudo Você não fez nada, você não confecciona nada Não, eu não fiz nada Já ela Ela confeccionou a coroa A peruca ela comprou E o vestido ela mandou fazer A peruca eu emprestei A peruca ela emprestou É pobre É pobre 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 Só falta o chão de gato Pra fazer parte aqui Agora a gente vai conhecer As maravilhas do shopping De Joinville As maravilhas do shopping de Joinville Uh É que nem qualquer outro shopping Só que em Joinville Estamos aqui com o cosplayer do Inu Yashi, certo? Certo Esse cosplay, ele foi feito pro evento ou você já tem ele há um tempo? Não, eu já tenho do evento passado Do evento passado? E o que te fez levar pra você fazer do Inu Yashi? Você gosta dele ou você achou que seria interessante estar arriscando em outros personagens? Por que fazer? Pela arte de fazer cosplay mesmo? Ele é meu personagem favorito desde que eu sou pequeno, criança Eu já conheci ele Daí eu acompanhei o anime, gostei bastante E eu vim fazer cosplay mesmo Por gostar dele Que eu não tinha que ter esse cosplay Mas aí que eu conheci ele Foi o que melhor eu vou fazer o cosplay Você já chegou a participar de desfiles? Já E esse cosplay ao todo Ele foi caro? Foi um pouco caro Foi? Foi um pouquinho caro Foi um pouquinho caro? E tem algumas coisas que você personalizou todo ele? Você teve que cobrar? Alguma coisa que você teve que adaptar? A maioria eu fiz, tirando a roupa Os acessórios, foi tudo feito Até daí Antes, na verdade, eu até Tava me acudindo ali Foi a lente que me irritou Que eu tirei E daí agora tava horrível E daí, no mais, acho que é isso Agora com isso eu tô meio estranha Eu acho que eu tô com um bom pé Ai gente, eu vou tentar ir nada Vamos por... Eu não tenho como falar com isso Eu não tenho como falar com isso Eu acho que eu tô pesado Caralho, tipo... Mano... Eu tô na conta Eu não faço medo do que tá acontecendo Quantos que vem? Animo pessoal Bom dia, são dez e pouco da manhã Alegria Bom, então, eu sou a Day Eu provavelmente sou uma das mais novas aqui Fazer conteúdo Provavelmente Eu comecei em abril desse ano Porque eu tenho vários amiguinhos youtubers Eu pensei, vou fazer E aí começou com isso E eu falo de cinema Falava mais de cinema Mas eu falo a minha opinião agora do meu canal Eu me desfiltuei um pouco do que era pra ser Bom dia então novamente Pra quem já estava aqui Já sabe quem sou eu Pra quem chegou agora Eu me chamo Patrick Atualmente eu tenho um canal Que não tem um foco muito definido Que era o que a gente tava falando ali um pouquinho antes E isso atrapalha Então... Meu canal ele mudou de nome três vezes Apesar de ser o mesmo canal E isso também não é bom Então... A minha apresentação meio que já é Coisas que você não deve fazer Se você quer, sei lá, levar um projeto a sério, né? Meu nome é Daniel Eu sou do canal The Next Station No meu canal eu faço vídeos cosplay Coberturas em eventos Faço gameplay Assim, é um conteúdo Digamos Geek No meu canal Faço unboxing Falo de mangá Falo de anime É... De tudo É uma tradição Porque eu já ouvi falar Eu já ouvi falar do Sony Vegas Eu já ouvi falar do Premiere Premiere Mas são todos pagos Eu... Eu acho que é uma questão De transição É um programa que você vai escolher de edição É... Eu acredito que pra A maioria dos youtubers A edição Seja a parte mais chata Porque... Eu gosto de editar vídeos Só que quando a gente tem uma rotina de Dois... Três... Quatro... De cinco vídeos... Por semana... Às vezes... Talvez até dia... Por dia... A edição... Ela fica muito repetitiva Então... Alguns... Têm a oportunidade de estar com o tratamento de editor profissional E outros tem que editar E... Não é só o seu problema O problema de todo mundo É a edição, né? Pra quem já mexe com o Photoshop Basicamente as mesmas ferramentas que tem no Photoshop Tem no Premiere Os mesmos nomes Faz as mesmas funções Então... Pra quem já sabe Photoshop O Premiere fica muito fácil Eu acho que o pouco... O pouco ruim do Premiere Depende da sua máquina Eu uso uma máquina com 1.4 GHz É... Então... Eu edito no Vegas Minha câmera... Filma Full HD Mas aí eu renderizo 720 mesmo Fica lá quatro horas Senderizando Mas enfim... Depende também da sua máquina E do que você quer fazer, né? Você falou que vai ser tiro Jovem Nerd Entendi... O tempo é muito importante E no... Eu sempre tento... No primeira... Na primeira partezinha do vídeo Gastar 10 segundos Pra explicar O que que eu vou fazer Então... É... Fazer a... A intro do... Do teu... Do teu produto Do teu vídeo Antes da vinheta eu falo Fala galera... Beleza? Vamos conferir a análise do aparelho tal Que daí a pessoa já sabe Opa! Isso aqui me interessa Pô! Não me interessa Entendeu? É ali que tu vai conseguir... Vai gastar um pouquinho na edição Mas isso é coisa que... É difícil tu errar Entendeu? Pra animar essa madrugada Então eu estou editando aqui o vídeo que vocês acabaram de ver Espero que vocês tenham gostado do rei do Hanamashi É uma coisa meio doida e clica aqui pros meus amigos Eu queria agradecer muito aos youtubers que eu conheci E aos meus amigos também de Florianópolis que vieram até aqui E foi muito especial E também aos novos youtubers que eu conheci Então vão estar todo... É porque é muita gente mesmo Teve o DS, teve o Press Funeral Ever Teve a Dani do The Geek Station O que eu quero agradecer Ela é muito amor Ela me passou aí partes importantes do debate Youtube com o Rod O Rod aí do canal Geek Antenado de Celulares Que é de um vídeo cara E meu... Foi muito legal eu nunca a ideia Com essa galera bacana E o restante dos youtubers Tudo meta no canal O Jateri também Só que o Jateri não estava no dia que eu estava filmando com a câmera Ele estava no segundo dia que a minha câmera acabou com a trilha Mas enfim É isso daí Estou com o meu modo desoperante Como eu fazia antigamente os vídeos Toda descabelada Tudo ao natural Mas é isso Se vocês gostaram de eu gostei Se inscrevam no canal O canal rolo de games De animes De tudo que é nerd aí E é isso aí Até o próximo vídeo Fui! E meu... Eu estou sem uma tela Para você ver como eu estou preguiçosa Mas se vocês são meio nevado É o suficiente